Vem comigo aprender a fazer esse frango com legumes maravilhoso. Essa receita é muito fácil, rápida de fazer e o melhor é que a gente utiliza os ingredientes que todo mundo tem em casa. Começo colocando óleo em uma panela, cebola e vamos dar uma refogada. Em seguida acrescenta cenoura, refoga mais um pouco, alho. E quando tiver tudo douradinho a gente acrescenta o frango. Em seguida sal, pimenta do reino, cúrcuma e cominho. Pimenta de cheiro, tomate. Deixa cozinhando por 10 minutos. Em seguida a gente acrescenta água. E os legumes que você tiver em casa, eu usei abobrinha, quiabo e batata. E a gente vai deixar cozinhando até os legumes ficarem macios. E se você gosta de receitar fadas como essa, já me segue, porque aqui no meu perfil tem muito mais.